Aqui é classe Gold, tá vendo aqui? Aqui é classe Gold, tá vendo? Classe Gold. Não tem ninguém aqui, gente. Ninguém. Aqui é para deficiente, com grávida. Esse é o metrô de Dubai, gente. Olha ali a vista. Esse é o bairro bem simples de Dubai. Bairro simples, olha. Bairro simples, olha. Esse é o bairro bem simples. Olha aqui. Olha ali, gente. Olha. O metrô de Dubai, o metrô de Dubai, gente. Incrível. Sensacional. Ali tem um shopping. Aqui tem um shopping. Olha ali, gente. Aquele residencial ali. Aqui é o antigo Dubai, gente. Tem o novo e o antigo. Aqui é o antigo Dubai. E no antigo Dubai tem muitos bairros. Tem muitos bairros, assim, bons. Tem bairros que não são muito bons. Tem casas boas, tem casas menos boas. Tem casas velhas, tem casas mais ou menos. Ali fica o shopping. O shopping center. O shopping que já estive lá. Muito bom, muito legal. Esse é o táxi de Dubai. Esse é o táxi de Dubai. Os carros. Tá vendo? Tá vendo? Tudo escrito aqui na língua deles. Cantina. Tá na cantina. Radar 8. Olha, hoje eu ganhei sapato novo. Botas novas. Olha, botas novas. Você bota a prova de água. Vamos trabalhar no lugar que tem óleo ou com água. A bota é nova, gente. Nova, olha aqui, gente. Ganhei da agência de trabalho. Esse é o trabalho que me deu botas novas, gente. Incrível. Entendeu? Bom, pessoal. Olha aqui. Hoje eu tô aqui no trabalho, pessoal. Olha aqui eu tenho uma com diferente. Com diferente aqui. Hoje eu tô no Cola. Cola é uma fábrica que é uma indústria. É uma tipo fábrica. Aqui eu tô aqui perto de um porto aqui. Não tá nada aqui. Cola é um lugar. Aqui eles não fabricam nada. Dizem que aqui eles não fabricam. Aqui eles fazem o quê? Aqui. Aqui a gente vai trabalhar no tanque. Aqui é o tanque. Onde eles fazem o quê? Depositam combustível. A gente vai fazer o quê? É tipo... É o pessoal que a gente fez lá no navio. Outro dia eu trabalhei lá com o Maximum. Outra agência de trabalho. Pra outra empresa. Que é a Blue Clinic. Mostrei pra vocês no outro vídeo. Hoje eu tô trabalhando pra outra empresa, gente. Que já trabalharam também lá no... No Shell Moday, que é a noite. Que é enigma. Enigma. Empresa é enigma. Só que a gente trabalha... Aeroporto é esse nível. Eu tô lá com... Aeroporto, olha aqui. Aeroporto. Essa é a agência de trabalho, pessoal. Aeroporto, tá vendo aqui? Vamos pra vocês daqui a pouco. Eu tô lá com aeroporto. Aqui eles pagam 14 e 61. 14 euros e 61 centavos. Entendeu? O trabalho aqui é bem tranquilo. Dentro do tanque... É o mesmo trabalho que eu fiz lá no navio. Eu faço aqui. Só que aqui é mais fácil. Aqui não tem aquela coisa de entrar no navio. Descer no tanque, na escala. Não. Aqui o tanque é grande. Tem abertura grande, assim. Você entra no tanque. Com puxador. Vou mostrar pra vocês. Com o que é puxador hoje. Não posso filmar dentro do tanque. É proibido. Aqui não pode usar celular dentro do tanque. Com o puxador a gente puxa todo o óleo. Pro meio do tanque. O tanque... Aqui eles já armazenam combustível, óleo, produtos químicos. Eles guardam no tanque. Depois vem barco. Leva o produto. E o resto que fica a gente vai lá com o puxador. A gente puxa tudo pro meio do tanque. No meio do tanque tem um aspirador lá. Que puxa todo aquele produto. Aquele óleo. É bem líquido aquele óleo aqui. Não é como outro tanque. Aqui é líquido mesmo. Um óleo líquido. O tanque é assim. A volta do tanque a gente... Com o puxador a gente puxa todo aquele produto. A gente leva o produto pro meio do tanque. Tem aquele aspirador bem grande. Uma manguerra bem grande que chupa. Um borraco grande que chupa todo aquele produto. É assim que a gente... Isso que a gente faz aqui. Claro que é assim. Então é bem tranquilo. Bem fácil. Às vezes a gente faz dois tanques. Às vezes três tanques. Somos uns seis, sete pessoas aqui que estão trabalhando. Estão tentando, trabalho tentando, é bem fácil. Aqui você ganha. Hoje eu ganhei sapato novo, gente. Eu mostrei pra vocês. Bom pessoal. Bom dia. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal. Essa é a nossa cantina de hoje. Eu fui lá buscar o café. Dois cappuccinos. Esse pão que eu fosse pra comer aqui no trabalho. A gente só come pão no trabalho aqui no alá. A gente não traz comida. Nem marmita. Só pão. Aqui entrava normalmente a gente não... Leva comida pro trabalho. Aqui é o suco de na toalha de maçã. Trouxe dois copos de cappuccino pra mim. É grátis aqui na máquina. Tem cappuccino grátis aqui. Em dúvida você sempre tem. E essa aqui é a nossa cantina, gente. Que a gente senta pra comer. Um lugar bem simples. Então vai começar aqui o novo vídeo. Vou falar pra vocês um pouco do trabalho que eu vou fazer aqui. Eu vou falar pra vocês, pessoal. Ponto positivo e negativo desse trabalho. O trabalho aqui não é barco. Não é navio, não, pessoal. Aqui é fábrica. Aqui só tem tanque. Tem muitos tanques aqui. A gente trabalha dentro do tanque. O trabalho é fácil. Não é trabalho difícil. O que faz o trabalho difícil é calor. Faz muito calor, gente. Tem muito quente. Eu acho que faz mais de 40 graus lá dentro. É calor que eu nunca vi na minha vida, gente. É calor insuportável. Porque é muito quente dentro do tanque. Esse é o problema. Entendeu? É um trabalho bem fácil, tranquilo. E uma coisa muito positiva, gente. Que aqui a gente quase não faz muito trabalho. Porque aqui a gente acaba cedo. A gente já fez um tanque. E acho que não tem mais nada pra fazer. A gente acabou antes das 10h30. A gente só fez um tanque só, gente. Um tanque grande. A gente enterra o quê? Acho que a gente enterra o quê? Três, cinco, seis pessoas no tanque. A gente enterra seis pessoas no tanque. Acho que era seis. Dois, três, né? Três, quatro, cinco. Seis pessoas no tanque. Tem uma pessoa que ficava lá de fora. Que é segurança. Seis pessoas dentro do tanque. A gente acabou o trabalho. A vantagem é que você acaba o trabalho cedo. Às vezes você vai só no tanque. Acabou o trabalho. Esse é o ponto positivo de trabalhar aqui. Entendeu? Trabalhei só um dia. Tô trabalhando com aeroporto, gente. Aeroporto. A Estendimento. Uma agência muito boa que eu indico. Só vou trabalhar hoje pra eles, gente. Segunda-feira é outra história. Segunda-feira é outra história. Não vou trabalhar mais pra eles de próxima semana. Vou trabalhar com outra agência, outra pessoa, outra empresa. Outro tipo de trabalho. Mais tranquilo. Que eu não faço quase nada. Nós vemos isso. Esse é o trabalho que a gente faz aqui, pessoal. Trabalhando aqui, dentro desse tanque aqui, lá dentro. Olha o tanque ali. Tá vendo? Tchau.